Olá, boa tarde, estamos chegando com mais um plano de jogo e confira os destaques de hoje. O Grêmio Náutico União produz websérie com os atletas do clube que vão disputar a Olimpíada do Rio de Janeiro. Seleção Brasileira estreia com vitória na fase final da Liga Mundial de Vôlei Masculino. E no estúdio vamos falar sobre a cooperativa que une esporte e cidadania. E a Seleção Brasileira estreia com vitória na fase final da Liga Mundial de Vôlei Masculino. A Seleção Brasileira bateu a Itália por 3x7x0 com parcerias de 25x18, 25x20 e 25x19. Na primeira rodada da fase decisiva da Liga, disputada em Cracóvia, na Polônia. O time de Bernardinho vai em busca do décimo título do torneio. A Seleção volta à quadra amanhã para enfrentar os Estados Unidos. Os norte-americanos jogam contra a Itália hoje à tarde. Maior campeão do torneio, o Brasil usa a Liga como treinamento final para a Olimpíada do Rio. Tanto Itália quanto os Estados Unidos estão no caminho da Seleção na fase de grupos da Olimpíada. O Grêmio Náutico União produziu uma websérie com sete capítulos com os oito atletas do clube que vão disputar a Olimpíada do Rio de Janeiro. E a TVE vai exibir esta série do União. Hoje a gente vai conferir o primeiro com o pessoal do Remo. A nossa rotina começa antes das seis. Acorda, toma café da manhã, vem para o clube. Às seis e quarenta a gente pega a barca. É muito importante esse exercício inicial para que eles tenham uma boa aplicação da força e da técnica dentro da barca. Para mim, a melhor estrutura que tem da América Latina é a União. E aqui as coisas são fáceis. Se você quer um objetivo e tem a ilusão de conquistar esse objetivo, é fácil. O que é mais importante, o que eu vejo é que aqui você está fazendo um esporte mais profissional. Eles têm uma relação muito legal entre os dois. Então, não só no barco, tecnicamente, fechou, como a relação dos dois. A gente percebe isso muito bom. Eles se complementam e estão, com certeza, muito focados para o que eles vão fazer nos Jogos Olímpicos. O Remo, para mim, na verdade, ele mudou a minha vida. Porque, bom, se eu não fizesse esporte, eu não sei o que eu estaria fazendo. O resultado desses dois não é Ivão. O nível de dedicação e de comprometimento deles é diferenciado, com certeza. Então, esse resultado é fruto disso. De agora até a Olimpíada, é o trabalho, é manter o que a gente tem realizado e assegurar a saúde para eles. Um dos fatores principais também na fisioterapia com atleta de alto rendimento é a questão da recuperação. O dia, eu acho que dá mais ou menos umas 5 horas, mais ou menos, de treino. Mas aqui é tudo fácil, sabe? Só precisa ir no som e levantar cada manhã por la manhã e já está, é pronto. E a gente também vem mostrando aqui no Plano de Jogo uma série de vídeos que o Comitê Olímpico Brasileiro criou destacando cada um dos esportes imperdíveis na Olimpíada. E hoje a gente vai conferir o handball. E o novo técnico do Internacional, Paulo Roberto Falcão, assumiu o cargo na quarta e no domingo já enfrenta o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. E no seu primeiro dia, Falcão comandou o primeiro treino com o time, mas antes falou com a imprensa sobre os desafios que terá no clube. O primeiro momento é tentar conhecer bem, rapidamente, as características de jogadores. Acho que nós temos um grupo que pode realmente dar mais. vir aqui para colaborar com eles, com o grupo de jogadores, na expectativa que a gente possa, evidentemente, subir e alcançar os voos que eu acho que o Internacional tem que alcançar. E o objetivo é esse. A volta para casa, um time que eu me criei, depois de 16 anos, fui para a Roma. e acho que é um bom momento para a gente recomeçar um trabalho. A gente vai a um rápido intervalo e já volta, mas se você quiser participar aqui do nosso programa, mande e-mail com algumas sugestões, vídeos ou até um recado para a gente para o e-mail planodejogo.com.br. Já voltamos. Uma cooperativa aqui de Porto Alegre desenvolve um trabalho bem importante que une esporte e cidadania. E quem está aqui para nos falar mais sobre esse projeto é o diretor da EsporteCoop, Cooperativa de Trabalho dos Esportistas Práticos do Brasil, Clóvis Meira. Tudo bem, Clóvis? Tudo bem. Como é que vai? Tudo bom. Prazer em estar aqui com você. Muito obrigada. Essa cooperativa existe desde 2005, né? Fala um pouquinho do surgimento dela e qual é o principal objetivo dela. A cooperativa foi constituída em 2 de junho de 2005 por 20 ex-atletas de futebol. O objetivo inicial era de desenvolver projetos de cunho social, no qual nós somos especializados. E por uma iniciativa da Secretaria Municipal de Esportes, na época, nós começamos a desenvolver o projeto social Futebol Clube, que previa que crianças de 7 a 14 anos tivessem no contraturno da escola uma atividade esportiva, basicamente visando a inclusão social. E hoje, quantos jovens são beneficiados com esse projeto? E quais as atividades? Continua ainda sendo só o futebol ou tem outras modalidades esportivas? Desde o início do projeto, nós já cadastramos 9.200 crianças, desde junho de outubro de 2005. Com o passar do tempo, em 2009, nós firmamos um convênio com a Secretaria Municipal de Esportes, com a Secretaria Municipal de Educação. E, através da Secretaria, a gente foi inserido no calendário escolar, num plano, num programa de ensino, que se chama Cidade Escola, que visa que a criança tenha uma atividade integral. A partir daí, nós começamos a trabalhar dentro de escolas, nas dependências de escolas, aquelas que têm estrutura para a prática de esportes. Trabalhamos dentro de cinco escolas em sete núcleos de bairros e vilas de Porto Alegre, como Restinga, Vila Safira, entre outras. E cinco escolas municipais, duas escolas de tempo integral. E, com o tempo, a gente viu que crianças, elas precisavam, além do auxílio no processo educativo da escola, a gente precisava desenvolver o esporte, fazendo com que elas melhorassem a sua coordenação motora. É sabido hoje que meninos não fazem, não têm aquela atividade como se tinha há décadas atrás, onde eles ficavam mais em bairros, em campos de futebol, em quadras, tudo. Hoje, em razão da violência e da diminuição desse espaço, essas crianças não têm mais essas atividades. E nós preenchemos esse tipo de... com outras modalidades esportivas, como futsal, voleibol, em algumas escolas, que faz com que o menino de 7 a 11 anos possa desenvolver a sua coordenação motora e possa ser avaliado em que esporte ele pode praticar no futuro, após os 11 anos. Hoje, escolinhas de futebol estão se tornando escolas, escolinhas de esportes, não basicamente futebol, embora seja esse esporte mais procurado pelas crianças. Mas a prioridade não é formar atletas, e sim cidadãos. Sim, esse é o nosso objetivo. Ou seja, fazer com que a criança aprenda a conviver com a vitória e com a derrota, através de competições. O fundamento também é aquele de tirar a criança da rua, auxiliar no processo educativo, fazer com que melhore, inclusive, a performance na escola. orientá-lo, porque nem todos têm condição de praticar um esporte profissional no futuro, mas todos têm condição de, aprendendo a conviver com todas as alternâncias do esporte, eles consigam ter no futuro uma vida melhor e consigam ter, dentro de todo o processo de cidadania, no futuro, condições de ser um melhor cidadão, bem ajustado e voltado para as coisas normais da vida, seriam mais felizes, inclusive. E evitamos também, com isso, que eles entrem em uma série de problemas, que podemos dizer assim, fugindo da violência e realmente escapando das drogas, que é o nosso principal problema que a gente encontra nesses bairros e nas zonas de conflito que trabalhamos. E como é que essa cooperativa se mantém, quais as principais necessidades e de que forma as pessoas podem colaborar para manter esse trabalho tão bacana? A cooperativa não tem visão de lucro. Embora seja uma cooperativa de trabalho, nós procuramos desenvolver só projetos de cunho social, embora a gente possa desenvolver palestras, auxiliar através dos profissionais que nós temos, auxiliar na formação de escolinhas de futebol, categorias de base, mas o nosso foco principal é esse, de auxiliar as crianças no processo escolar. E quanto a doações e auxílios, podem ser direcionados principalmente material esportivo para a nossa sede, que fica na rua Figaro José Inácio, número 50, sala 206. O telefone, se puder colocar na tela novamente, por gentileza, é o 3228-8233, é esse, né? Exatamente. Ou o meu próprio celular, 9901-6413. Tá bom, Clóvis Meira. Parabéns pelo teu trabalho com a cooperativa, com a Copesport. É SportCoop. SportCoop, desculpa. E nós ficamos por aqui, mas você pode acompanhar também o Plano de Jogo na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube e o endereço é esse que está aparecendo aí na sua tela. Muito obrigada e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí E aí